Eu gostaria de mostrar para você algo que está fora do DVD. Antes de fazer o negócio do copo, ele vai mostrar uma outra coisa para a gente. Com cartas. Sim. Vamos ver. Ok, vamos ver. O que eu vou fazer... Essa é uma boa área. Vamos ver. Ok. Ele tem uma coleção grande de cartas. Nossa, já é o terceiro paralho que ele tira aqui. Ok, deixa eu misturar isso. Está embaralhando um baralho. Isso é algo que está na verdade, no DVD, que as pessoas em casa podem fazer. De todas as aulas. A mágica é para todos os anos. Ele está dizendo que essa mágica aqui é uma mágica antiga, mas que todas as pessoas, até crianças, podem aprender. Então, se você de casa quer aprender uma mágica com o Mister M, preste muita atenção agora. Ok. O que eu gostaria de fazer é fazer quatro picos. Você vai dividir em quatro pedacinhos. Um, dois, três, quatro. Bom, prestem bem atenção. Ele pediu para a Cris Flores tirar três cartas desse montinho de cartas, passar para baixo e a outra carta passar para o próximo monte. Ok, bom. Agora, eu vou fazer o mesmo com o seguinte. E a mesma coisa com o monte seguinte. São quatro montinhos que ele pediu para a Cris Flores dividir. O que será que vai acontecer aqui? Você está dizendo? A mesma coisa. E a mesma coisa com todos... She's going to do this with the four? With the four. E ela vai fazer isso com os quatro montinhos. A intenção da Cris fazer isso é para que ela embaralhe bem as cartas e ele não saiba que cartas se encontra no topo do baralho. Porque a gente não viu nenhuma carta até agora. Exatamente. Ok. Agora, vamos ver o que você fez. Vamos ver uma carta. E você tem um ace. Ele falou que agora a gente vai começar a ver o que a Cris fez. Primeira carta que a Cris deixou no topo foi um as de paus. Um nove de ouro. Você fez algo muito especial. Ele disse que a Cris Flores fez alguma coisa muito especial aqui. O que ela fez, Mr. M? O que a Cris fez com as cartas? O Cris Flores, o que você fez de errado com as cartas do Mr. M? Pior é que eu não sei. Alguma coisa de estranho aconteceu aqui, gente. Espera aí. Eu fiz o que ele mandou. Tem certeza, Cris Flores. Ele mandou, eu fiz. Eu já estou com medo de ficar aqui no lado. Ele disse que a Cris Flores fez alguma coisa muito especial. Sim. Você encontrou todos os ases. Oh, except for one. Que você encontrou todos os ases. Como ela fez isso? Espera um segundo. Os cinco, talvez isso nos dê uma clube, porque isso não é correto. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro. E aí está a quinta, a quinta. E aí uma mágica que você de casa e as crianças podem aprender junto com as cartas. O que eu gostaria de fazer é mostrar um dos meus primeiros tricks que eu nunca aprendi. Ele que é o meu primeiro.